Quero brincar criando asas Agora começa o Criarte em Casa Olá, pessoal! Estamos chegando ao fim da nossa série do Criarte em Casa. Esse ano que foi tão diferente, que a gente não pôde se encontrar ao vivo na Coep, mas que a gente também aprendeu muita coisa nova e se divertiu gravando vídeos para você fazer aí da sua casa com a gente. Espero que vocês tenham tido um Natal bem tranquilo e que a gente possa se encontrar ano que vem, todo mundo forte, com saúde, se cuidando, cuidando da família para a gente poder brincar muito ao vivo e também aqui por vídeos novos. E eu vou começar fazendo uma brincadeira muito divertida de adivinhação entre os professores do Criarte. Vou começar perguntando para Tio Vitor. Você sabe por que algumas pessoas dormem com o relógio debaixo do travesseiro? Hum, tia Isa, por que tem algumas pessoas que dormem com o relógio debaixo do travesseiro? É para acordar em cima da hora! Agora para a tia Juliana. O que é o que? São três irmãos. O mais velho já se foi. O do meio está conosco. E o caçula ainda não nasceu. Nossa, Tio Vitor. Essa é difícil. Mas eu acho que eu sei. Passado, presente e futuro. Agora o meu desafio vai para o Tio Paulo. Tio Paulo, o que é o que é que atravessa o rio sem se molhar? Hum, vamos pensar. Atravessa o rio e não se molha. Um barco atravessa o rio, não se molha. Se você for nadar um rio, atravessa o rio, vai se molhar. Ah, já sei, tia Ju. O que atravessa o rio por cima? A ponte. Ah, muito bem. Agora vai uma adivinha aí para ti, Isabela. Tia Isabela, o que é o que é? É surdo e mudo, mas conta tudo. Hum, minha vez agora. Ai, Tio Paulo, essa está difícil. O que é? Surdo, mudo. Já sei. O livro, claro que conta tudo. E eu adoro ler e contar histórias. Agora, deixa eu ver, vou desafiar a tia Ju. Deixa eu ver se ela sabe essa. Hum, o que é, o que é? Tem sempre o mesmo tamanho, mesmo que o peso mude. Essa é fácil, tia Isabela. É a balança. Agora o meu desafio vai para o tio Vitor. O que é, o que é? Tem cinco dedos, mas não tem unha. Tem cinco dedos, mas não tem unhas. A luva. Para o tio Paulo agora. O que é, o que é? O lugar que o boi consegue pastar, mas o mosquito fica preso. Onde que o mosquito fica preso e está cheio no pasto? Teia de aranha. Mais uma para ti, Isabela. Adivinha essa, tia Isabela? O que é, o que é? Quanto mais se tira, mais se tem. Hã? Deixe-me ver. Quanto mais se tira, mais tem. Fotografia! Ah, essa é fácil, hein? Até porque todo mundo adora tirar foto. Que a gente continue tirando muitas fotos para registrar os bons momentos da vida. E que logo, logo a gente possa se encontrar. A gente está morrendo de saudade de vocês. E que venha 2021. Com muita energia, com muita brincadeira e com criar-te. Tchau, tchau, pessoal. Feliz 2021. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.